Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí pessoal, tudo bem com vocês? E dessa vez galera falando sobre uma referência muito boa ao GTA San Andreas O GTA San Andreas sem dúvida foi um dos melhores jogos da franquia GTA Por ele ter inovado, trazendo um mapa gigante, rico em uma cultura própria do GTA E também por ele ter uma história muito doida, cheia de desafios e problemas com o cotidiano de Carl Johnson E quando a Rockstar anunciou que o GTA V ia ser em Los Santos e no estado de San Andreas É claro que todo mundo ficou empolgado e louco para saber o que aconteceu com o CJ E como ia ser essa nova metrópole do universo HD E é claro que também muitos ficaram desapontados por não ter encontrado a família Johnson no GTA V Nem muitas das coisas que tinham no GTA San Andreas Porém, muitas referências ao game e easter eggs foram deixados pela Rockstar Como por exemplo a Grove Street, que embora esteja dominada pelos balas, tem presença confirmada no jogo E o easter egg que eu vou trazer hoje para vocês, muitos já devem até conhecer Porém não deram a devida atenção ao que a Rockstar quis dizer com aquilo E eu estou falando de uma plantação de maconha que fica na Union Road perto do Monte Chiliad Pois é, a plantação em si já é um easter egg né galera No meio de toda essa área verde que cobra a maior parte do mapa Apenas em um trecho se encontra a maconha Maconha, maconha, maconha Venha aqui buscar a freguesa A sua maconha, diretamente do pé Maconha de primeira qualidade Porém o que me chamou a atenção e acredito que de outros jogadores também que viram essa plantação É a localização que a gente está e mais, o formato dessa fazenda Sim, você já deve imaginar do que eu estou falando Quem lembra da missão, você está indo para San Fierro do GTA San Andreas Essa é uma das missões em que o CJ fazia com The Truth Um velho hippie que morava lá em Flintcount Nessa missão a gente tinha que tacar fogo na plantação de maconha que tinha na fazenda do The Truth Apelidada por ele por Cult Farm Ou Fazenda do Cultivo em português Ou então a Fazenda da Cultuação Na fazenda, além de uma plantação de maconha Ficava um galpão onde era guardado o carro do The Truth Uma camper com pinturas de flores Chamada por ele de The Mother Ship Ou Nave Mãe em português Principalmente nessa missão, na primeira parte da cutscene Lembra muito essa fazenda galera Se você fechou o GTA San Andreas Vem automaticamente na lembrança a missão do The Truth Pelo menos pra mim veio né Então comecei a conversar com alguns inscritos sobre o assunto Eu vi que eles também tiveram essa mesma impressão que eu E pensando pela configuração da fazenda A localização dela perto do Monte Chilhead Pra mim fica evidente galera Como a gente sabe A fazenda do The Truth ficava perto de duas pontes Assim como essa fazenda aqui E também era nas bordas do Monte Chilhead Como essa daqui Claro que o tamanho aqui parece bem menor E algumas coisas estão diferentes na fazenda Mas a própria Grove Street é diferente de alguns aspectos da Grove Street lá do GTA San Andreas A gente aqui tá num universo paralelo Que é o universo HD do GTA Então não é exatamente a mesma coisa Mas claro que tá evidente que é uma grande referência A fazenda lá do The Truth E as missões loucas que ele tinha lá E eu achei muito foda E queria compartilhar isso aqui com vocês E aí o que vocês acham? Acha que realmente isso aqui é uma referência A fazenda do The Truth? Deixa aí nos comentários a sua opinião E depois eu vou dar uma lida E responder a galera o que eu acho né Comparado com a opinião de todo mundo Eu acho muito foda ver algumas referências A outros GTAs aqui no GTA V Principalmente o GTA San Andreas Que é o mesmo estado que esse daqui Que meio que dá aquela sensação de identificação entre os universos GTAs Tá ligado? Então eu acho muito foda Agora é só pegar uma BF Surfer né Porque no GTA V a camper é o outro carro né Não é mais uma combizinha lá E deixar ela bem parecida com a Mothership E trazer pra cá e tirar umas fotos aí Que vai ficar bem característico Pena que a gente não sabe que fim levou o velho The Truth né Tem gente que afirma que ele morreu Porém ele teve um filho Que é o Omega galera Pois é Eles até tem uns traços em comum Como o fato deles serem hippies né O papo sobre alienígenas Compirações contra o governo Eles dizem que tudo que o Omega sabe Foi passado pra ele pelo seu pai né Que é o The Truth Mas aí a gente já não sabe se é real né Ou se é só uma viajada dos fãs de GTA Enfim galera Antes de acabar o vídeo de hoje Eu gostaria de recomendar pra vocês O meu último vídeo Que foi sobre um easter egg de putaria no GTA V Que também tem a ver lá com o GTA San Andreas Então se você ainda não viu Clica aí e confira que tá muito bom vídeo E se curtir claro Deixa lá o seu like E é isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa aquele like Maroto adicione o vídeo favorito Pra ajudar na divulgação E por favor compartilhem com seus amigos No Twitter, Facebook Entre outras redes aí Que você possa usar E se você vier pela minha fanpage No Facebook Pela GTA V UFC Ou então pela Viciados em GTA Volta lá nas pages E compartilha o post galera Por favor que isso ajuda demais Na divulgação Bem mais do que você só Deixa lá o seu like E se você gostou desse vídeo E ainda não é inscrito No canal Sunnyplay Se inscreva que sempre que sair vídeo novo Você vai ficar sabendo Você pode acompanhar A nossa série de easter eggs Mistérios E também acompanha a nossa série de Grand Theft Auto V Que ainda não acabou galera Curta minha fanpage no Facebook Facebook.com Barra Sunnyplay Me segue no Twitter Arroba TheJC Underline Que sempre que sair vídeo novo Eu aviso por lá Eu sempre compartilho coisas legais Com os meus inscritos Então vale muito a pena Se você quiser Acompanhar aqui os bastidores De gravações Entre outras coisas Do canal Sunnyplay Curta lá a fanpage E me segue no Twitter E aqui embaixo na descrição Tem a nossa extensão Pro Mozilla Firefox E pro Google Chrome Que sempre que sair vídeo novo Ele te avisa lá no seu navegador Sem você precisar Tá no YouTube Ou conectado no Facebook Então baixa Que você não vai perder Nenhum vídeo mais do canal Sunnyplay E nenhuma live Beleza galera? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aquele abraço E falou E falou Tchau 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 Tchau